Água escura e densa Coca-Cola, teto preto, luz fluorescente Quero um dia tímido de sol A memória é mesmo mentirosa Imobilizado pela segurança Peixes no aquário não temem o trânsito As horas ode a vitória Dos sonandos passando Mal de tanto rir A desgraça vai lanchar sozinha Hoje eu vou pedir Que me é que eu ajei feliz Quando estou triste Gosto tanto 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 De você A arte mutilada Dos paranóicos Contendo aos olhos Das mutilões Um bicho amorfo Que vem de brinde Um medo de não confiar em você Medo de não confiar em você Ultimamente Tenho me sentido triste Recentemente perdi minha cabeça Estávamos todos vivos Parece que todas as coisas são falsas Ou melhor, plásticas e plásticas e falsas e plásticas Ao puxar os olhos Ao puxar os olhos Vejo como eu te vi Quando éramos adolescentes O som dos passos E mais passos Alargando-se na avenida E parti E caminhei Com multidão Estávamos descobrindo o fim do mundo E os fins do mundo eram outros fins E transcedemos tanto, 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 tanto e me perdi Em tragédias E tanto, 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 tanto medo Tanto, 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 tanto medo nos meus olhos E parece tudo meio quieto Na rua que bate do meu coração E eu desistindo em me enxugar E o espelho no escuro Rebrisando felicidades Eu segui com a faculdade Mas evito chegar muito perto da janela No último andar do prédio A verdizinha me faz imaginar A verdizinha me faz imaginar E asas E a mão Que há de me segurar Uma menina com vestido branco Dormia do lado de uma banca de jornal No primeiro dia do ano E eu sentia tanta vontade De ficar ali do lado dela E ela era eu também E lá estávamos nós Em mais uma tentativa de fugir da minha cabeça E a fugir da minha cabeça E a fugir da minha cabeça Longe de você Eu me sinto Me sinto tão melhor Longe de mim E eu me sinto Tão, tã, 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 tã sozinho E eu só quero um dia Um dia T — t — t — t — t — t— De noite e sol, de noite e sol, de noite e sol